Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo iniciando mais um vídeo aqui legal para vocês e já peço a você que amassa o dedo no like, compartilhe esse vídeo para mais alguém e sejam todos bem-vindos estou aqui com os meus pais, estamos adubando algumas plantas, plantando também, tá? Estamos microfonados agora, estamos com a parceria aí com a Holliland, esse é o Lark M2, um microfone muito bom, de muito boa qualidade e se você quer garantir o seu microfone, você que está me assistindo e grava conteúdos para a internet, eu estou disponibilizando um link aqui de compra se você comprar pelo meu link, além de estar me ajudando, está adquirindo também uma boa qualidade de áudio para os seus conteúdos, tá bom? Link na descrição do vídeo e é isso aí, peço a você que me segue no Instagram, arroba tio Marcos oficial e nas outras redes sociais, agora vou mostrar os meus pais aqui minha mãe está aí, microfonada também, só faltou um microfone para o meu pai e aí pai, tudo bem? Você gosta com essa chuvinha para estar plantando, adubando e ainda nesse vídeo a gente vai colher um caixa de dendê ali, aquele pé de dendê tem nos dado um azeite de muito boa qualidade, são vários caixos de dendê já tirado, né? E a gente sempre gravou aqui para vocês, depois a gente vai estar indo lá mostrando para vocês, né? Tem bastante azeite daquele pé e tem... E tem outro cacho maduro Nunca mais compramos azeite! Que maravilha! Pézinho aí, a leirinha de hortelã, muito bonita Eva doce, né mãe? Aqui Olha que coisa Jogou aí terra preta, né? Terra de muito... é muito fértil É que no que a gente corta, tira, né? As folhas, depois só é colocar terra que ele renova tudo É isso aí Eu estou aqui também com o adubo 2010-20 A gente vai jogar naquelas mudas de laranja que eu comprei Tem uns 15 dias, mais ou menos, quase 20 dias, né? É, deve ser Não, tem 20 dias, tem quase um mês E eu vou mostrar para vocês como estão lindas E a gente já vai dar a primeira mãozinha de adubo para elas Bora lá? Toma aqui, pai, grava para mim, por favor Pode segurar com a mão suja, não tem problema não É o nosso equipamento de trabalho E o adubo que eu vou utilizar é o 2010-20 É muito bom para quando a planta está assim no seu desenvolvimento Bora que bora! Carrinho de mão fica aí, o balde Não vamos precisar Eu acho que do enxadão Bora, bichano Bora 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 com o tio Marcos E é isso, pessoal Agora o microfone nos possibilita isso, né? De estarmos andando de boa, sem preocupação com o áudio Né, mãe? É isso aí Testa o seu aí Fala aí Bem diferente, né? É maravilhoso Maravilhoso Conectados E aí a gente está em uma certa distância do celular Não tem problema Vamos primeiro adubar esse pezinho aqui Que a formiga deu uma sola nele E também estava uma praga aqui, né? E aí eu apliquei um fungicida Já está bem melhor E o importante aqui, pessoal É não jogar muito adubo no pé Jogar mais afastado Tá bom aí, né? Tá bom Não precisa ser muito Olha esse pezinho aqui Que maravilha Isso aqui, pessoal É laranja Eu comprei laranja pera E laranja pocã Tá bom? Agora eu não vou saber diferenciar aqui Mas eu acho que é pocã Esse daqui Olha a curiosa aí, ó Cuidado, bichana Minha mãe quer aplicar aí Que maravilha, pessoal Aí Essa primeira mãozinha de adubo Dessas mudas Vai fazer uma diferença Enorme Esse aqui deve ser o pera Esse aqui é pera Olha que maravilha Olha que lindo, pessoal Lindo demais Lembrando que aqui Lembrando que aqui, pessoal Foi Raiz nua Sabe quando você compra ela Arrancada da roça Com as raízes nuas Eu plantei aqui E graças a Deus Nesse dia deu uma chuva E depois ainda continuou chovendo E aí está bem pegadinhas Aqui eu chego essa terra No pezinho dela, ó Esses insumos aqui Tio Marcos Será que precisa adubar? Olha Precisa, meus amigos Dá uma mãozinha de adubo É bom Só essa matéria aí em volta Resolve Mas demora mais, né mãe É bom sempre estar Correta é É que esse adubo aqui Ele vem Eu não olhei a descrição ali No lacre Mas vem fósforo Vem ureia Essas brancas aqui são Ureia Vem ferro E ajuda muito No desenvolvimento da planta É o mesmo que eu uso Para mudas de cacau Que inclusive Estou gravando bastante vídeo aí Para a gente conseguir comprar adubo Meus amigos Já peço a ajuda de vocês Não é de dinheiro Nem pix Nada Só que curta o vídeo E compartilha para mais alguém Que a gente precisa tocar Esse sítio aqui Precisamos de adubo Né mãe? É isso De calcário Gesso Falando em contribuição Tem muitas pessoas Pedindo, né? Para ver o resultado da casa Só que eu não consegui continuar Né? Eu só peço a vocês É... A ajuda aí nos vídeos Assista o vídeo até o final É... Curta Compartilha para mais alguém Se inscreva no canal Assim vocês vão estar me ajudando Sem precisar botar a mão no bolso E paciência, né? E ter paciência Porque a minha vontade aqui É terminar a casa É morar aqui E isso não é de uma hora para outra Porque a minha única renda É aqui do canal Você está correndo atrás da energia Esperando, né? Isso Eu até penso em procurar um trabalho na cidade É bem difícil aqui Mas eu com as coisas As áreas que eu sei trabalhar Eu poderia até achar Porém se eu trabalhar na cidade De segunda a sábado Eu não vou conseguir dar conta do meu sítio Aqui é difícil de arrumar trabalhadores Então o sítio ele quer que eu esteja dentro, né mãe? É Não só o meu O do meu pai também Ele tem que estar dentro É uma vassoura de bruxa As plantas são igual a criança, né? É isso Que é a presença do dono ali É É uma vassoura de bruxa no cacau É... Uma formiga Uma limpeza Uma formiga cortando Olha só Essa planta aqui Esse pezinho de laranja Ela está sentindo a minha presença aqui Né? O meu cuidado Então se eu arrumar um trabalho na cidade O meu sítio vai voltar a ser a quem ele era Quando eu cheguei Ou melhor Abandonado, né? E isso a gente não quer Então vocês podem estar me ajudando Assistindo o vídeo até o final Curtindo e compartilhando Vamos nos outros da lua, né? Vamos nos outros Que eu já falo Rapaz, o homem fala, hein mãe? Pagarela E fala O homem que é tímido E fala desse jeito Já que estamos passando Já que estamos passando aqui no pé de No pé de cajarana Vou trazer o esterco pra ele É Vamos dar uma mãozinha de adubo Pra ele Eu não sei por qual motivo Ele já tem quase um ano Mas ele já está bem melhor Já está fazendo aniversário, pessoal Só que Agora Depois que eu Quebrei aqui os galhos de mandioca Pira mais um andar dali É Eu estou quebrando aqui os pés de mandioca em volta Pra entrar luz, né? Pra entrar luz Sol Ele ficou um pouco raquítico Aí meio amarelado Isso Mas agora ele já deu uma melhorada Já deu uma melhorada Esse aqui eu acho que não preciso Tira esse Em cima Vou dar aqui um pouco De adubo nele Aí, pessoal Minha mãe já adubou Mostra aí, pai Olha Minha mãe já adubou aí Meus pais estão aqui Meus amigos Hoje me dando um apoio Graças a Deus Por ter essa família maravilhosa Meus pais que estão sempre Me ajudando Me apoiando Tem essas gatinhas aqui Olha só Tem essas gatinhas aqui também Essa aqui é braba Agora essa daqui É gente boa Né, bichana? Essa aqui Quando eu estou chupando cana Ela fica no meu colo Essa aqui fica de boa Olha só Olha que maravilha Desce Bateu no microfone aqui Desculpa E é isso Vamos para os outros pés Eu estou na limpeza do sítio Esses dias Passando a roçadeira Falta essa parte aqui de cima Mas é rápido Amanhã, sabadão Vou estar trabalhando aqui também Com fé em Deus Ainda tem um cacho de dendê Para a gente tirar ali, né? Estou gostando de ver Esses pés de laranja Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês Era teu sonho, não era? É Deixa eu falar aqui para vocês rapidinho Eu gosto muito de manga De laranja E eu consumo bastante com sal Não vou mentir E aí eu tenho vontade de ver Aqueles pés de laranja Com aquelas frutas Com os frutos, né? Tudo carregadinho Então eu já tenho Acho que contando tudo Já tenho mais de 10 Porque da primeira foi Foi 4 E agora foi 5 Eu tenho 9 Ruim de batemática Joga amanhã um pouquinho De adubo Isso aqui é pera Ah não É laranja de umbigo Isso aqui é laranja de umbigo Ele falou que foi Laranja de umbigo Pera e pocã Lima E pocã Esse aqui já está botando Esse aqui Foi os primeiros que eu plantei, né? Olha só Olha os botãozinhos Tá vendo? E aqui E o lançamento dele Isso aqui foi um fungicida Que eu botei Que ele está com esses lodos aqui Mas Está lindo Joga mãozinha de adubo nele também, mãe Corta a terra Ó meus amigos Isso aqui É bom fazer, né? Depois quando passar a roçadeira O mato vai ficar bem triturado aqui em volta E agora é só jogar adubo Está vindo uma chuva ali maravilhosa É isso E aí meus amigos Vocês estão gostando desse vídeo? Amassa o dedo no like Para fortalecer Minha mãe agora vai estar adubando aqui Estamos aqui para esse enxadão A gente vai correr aqui, pessoal Porque dá chuva Eu não posso molhar o equipamento Aí mãe Já está pronto Já jogou Agora tem um de lá Agora tem aqueles de lá Daí já está ótimo Ali Os primeiros lá Um dos primeiros que a gente plantou Olha isso Esse aqui é siciliano Ainda tem um lá Está lindo esse, ó Está maravilhoso Chuvinha de bênção Maravilha A terra está muito boa Com essas chuvas Tem chovido bastante aqui Tem outro pé ali, mãe Tem aquele dali de cima Pocã Um ali, outro lá Vamos limpar logo esse aqui Esse aqui é pera Laranja pera Eu mal posso esperar Para ver os pezinhos de laranja Tudo carregado Eu gosto, pessoal De frutas enxertadas Porque São de portes Bem pequeno, né Ou médio E aí Quando estão carregados Fica quase encostando no chão Principalmente laranja É bonito, João Ainda bem que inventaram Esse negócio de enxerto Porque o cara esperar Dez anos Para colher uma fruta Não é Não é bom não Esse pé de abacate aqui Já deu frutos Nem é enxertado Mas imagina Isso aí é da minha idade Quase Tô brincando, pessoal Não sou velho, não Tenho só 31 anos Vamos adubar aquele ali agora Para finalizar Nessa primeira fase aqui Eu falei para vocês Que eu iria mostrar A colheita do cacho de dendê Pessoal Mas esse vídeo já está longo Eu vou mostrar no próximo Falta aquele ali Olha o pai Deixa eu passar aqui Minha blusa aqui na câmera Que já molhou tudo Então é por isso que nesse vídeo Não vai dar para mostrar para vocês A colheita do cacho de dendê Está caindo chuva Vamos adubar esse daqui Esse também eu apliquei um fungicida Para fungos Olha que maravilha E é bom que o suco do adubo Já vai descer Não pode chover de aguaceiro Pronto, pessoal Vamos para casa Para passar a chuva Depois a gente retorna Bora, bichanos Meus amigos Queremos finalizar esse vídeo Chegamos aí a reta final De mais um vídeo E queremos agradecer também Pelo carinho de todos vocês Pedir mais uma vez Que vocês curta Compartilha para mais alguém Nos seguem aqui Nas outras redes sociais Para fortalecer Queremos agradecer Por tudo de coração Né mãe? Com certeza Tem alguma coisa para falar Tem alguma coisa para falar? É só agradecer mesmo É isso aí pessoal Agradecemos sempre de coração Lá em casa a gente comenta sempre Olha se não fosse os inscritos Se não fosse Deus Primeiramente os inscritos A gente nem sabia Como seria Se eu teria conseguido Esse número Que eu tenho aqui Nessa rede social Nas outras Então vocês Primeiramente Deus Primeiramente Deus Depois vocês São o foco A principal fonte Que temos aqui Porque sem vocês Não tem vídeo Não tem visualização Não tem nada Então queremos agradecer De coração Por tudo Temos um encontro Marcado para o próximo vídeo Estamos juntos E fui Tchau Maravilha né mãe Maravilha Quer capinar a beira da casa aí? É que eu vou deixar para você No próximo vídeo Limpeza da casa Maravilha Maravilha